Olá, sou Hugo Vasconcelos do portal Google Cursos e vou mostrar para vocês aqui mais um projeto que eu desenvolvi que é o sistema de bibliotecas, esse é o quarto e último módulo onde eu concluo esse projeto aqui e faço toda a etapa aqui de API do WhatsApp, comunicando, integrando o nosso sistema com o WhatsApp, enviando mensagens, fazendo também agendamentos, então uma necessidade que eu tive aqui que foi quando o leitor vai pegar um livro emprestado e ele tem a data de devolução, então ele já agenda uma mensagem para que naquela data de devolução ali, às sete da manhã, oito da manhã, você que vai definir o horário, ele receba uma notificação lá no WhatsApp falando que aquele é o dia dele devolver o livro e com os dados ali relacionados ao empréstimo, ok? Então também fiz a outra opção que é para quando você gerar um PDF, imagina que você tem um sistema, você tem a necessidade de gerar os PDFs, gerar os relatórios, né? E toda vez que você gera um relatório, você pode definir se o administrador do sistema vai receber ou não aquele PDF diretamente ali no WhatsApp dele, então assim que você gerar um relatório de livros, automaticamente ele já dispara para o WhatsApp esse PDF aqui, o que é bem interessante, então seria aí basicamente como aprender estar enviando também mensagens com arquivos anexados, tá? E também fazendo cancelamento de agendamentos, de mensagem, entre outras coisas. Além disso, nesse módulo aqui, eu acabei fazendo os gráficos que eu não tinha feito para o sistema que estava pendente, né? Fiz um de linha e fiz um de barra aqui, também daqui a pouco falo um pouquinho mais dele e as demonstrações que foram feitas e a gestão também de acesso, que é aquele controle que você precisa ter dentro dos sistemas para poder definir o que cada usuário pode ou não acessar, tá? Desde que esse usuário obviamente não seja um administrador, porque o administrador tem todas as permissões, então geralmente é um administrador ou um gerente quem delega essas permissões para os outros usuários. Vamos então entender um pouquinho na prática isso, tá? Aqui começando, ó, que se você cadastrar um usuário, vamos supor que eu quero colocar um recepcionista, então vou colocar aqui, ó, recepcionista, teste, beleza. Vou colocar aqui um e-mail para ele, ó, recep.hotmail.com, automaticamente ele vai ser cadastrado com a senha 123, tá? Vou criar aqui um telefone qualquer também e vou colocar aqui o nível dele. Acabou que eu não coloquei, vou colocar aqui, ó, bibliotecário. Pronto, bibliotecário. Ok, aqui é os níveis que são cadastrados lá nas opções de cadastro também que nós já tínhamos feito, ok? Fez a inserção dele automaticamente no WhatsApp que foi inserido aqui, ó, mas só que aqui eu coloquei um telefone que não existe, né? Então ele não vai mandar nada, mas se é um telefone válido, vamos fazer um outro teste aqui de novo. Deixa eu apagar esse aqui, ó. Eu vou apagar esse aqui e vamos criar um novo usuário aqui. Vou colocar aqui, ó, bibliotecário 2. 2. Vou colocar aqui bibi.hotmail.com e vou colocar meu telefone, que é um WhatsApp válido. Aí ele vai então enviar as informações de acesso para esse WhatsApp aqui. Vou deixar o nível de bibliotecário mesmo. Assim que eu clicar em salvar, ó, ele faz o cadastro e aqui, ó, ele já envia as informações, tá vendo? Ó, você foi cadastrado no sistema Biblioteca Freitas. Vem o nome do sistema ali que ele já puxa, né? Tudo isso tá nas configurações aqui, ó, você vai poder depois alterar de forma rápida e ele já vai puxar essas instruções ali. Aí aqui ele mostra o nome de quem foi cadastrado, o e-mail, a senha de acesso e fala que após acessar o painel ele pode trocar para uma senha de preferência dele. Então é só uma senha provisória mesmo para que ele possa acessar ali o painel. Beleza. Então feito isso, nós já temos a primeira notificação de mensagem, que acontece também em outros casos, tá? Em outras necessidades, como por exemplo aqui, ó. Na hora que um dos leitores fazem o empréstimo, então vou pegar aqui, por exemplo, esse Hugo Leitor. Vou clicar aqui, ó, para poder gerar um empréstimo para ele, tá? Então aqui ele pode selecionar o livro ou pode fazer pelo código também, da forma que você preferir. Então selecionei aqui o Ficção Científica. Já tá emprestado. Acredito que é o único que tá emprestado ali e o único que eu selecionei. Vou clicar aqui em próximo, vou deixar aqui, ó, a data que isso é padrão, cinco dias, mas você pode mudar aqui para qualquer data de entrega que você queira, né? Isso também tá nas configurações, foi feito no módulo anterior, mas você pode definir cinco, seis, dois, três, quantos você quiser. Vou clicar aqui em salvar, pronto. Automaticamente, nesse momento, ele faz o empréstimo. Então se ele faz o empréstimo, aquele usuário ali também vai receber a informação, tá vendo? Ó, empréstimo do livro, o nome do livro, quem foi o leitor que fez, a data do empréstimo, a data que ele tem que devolver. Mas também, nesse momento, é gerado, para a data do dia doze do três, um agendamento de mensagem. E eu coloquei que às sete horas da manhã, ele vai receber uma notificação, lembrando ele que é o dia dele fazer a devolução desse livro. Se esse livro for devolvido antes, a mensagem é essa aqui, tá, ó, ó, é, cadê? Tá aqui em cima. Empréstimo de livro. É entrega do livro hoje. Mas tudo isso aqui você pode personalizar, tá? Esses textos, negrito, itálico, tudo isso você pode personalizar aí. Então aí ele vai receber isso, a entrega do livro hoje e as informações. Agora, vamos supor que ele já fez a leitura do livro e tudo mais, e ele vai entregar esse livro antes, tá? Então vai ser dado baixa nesse livro antes. Assim que for dado baixa nesse empréstimo que ele fez aqui, ó, pronto. Aquela notificação que estava agendada, aquela mensagem, é excluída. Então significa que quando chegar no dia da devolução, que é o dia doze, que estava previsto para devolução, ele não recebe nada, porque ele já fez aquela devolução. Então eu fiz também, né, o cancelamento dessas notificações. Basicamente foram aqui as necessidades. Teve mais alguns lugares que eu usei também as APIs, né? Mas é, aqui são os locais mais interessantes, são mais necessários. Agora, aqui eu fiz uma outra condição que é a seguinte. Ah, sim, quando eu cadastro um livro, quando eu cadastro um livro, ele também recebe notificação. Lembrei aqui, ó, que é o cadastro de um novo livro. Isso é o administrador do sistema que recebe, tá? Então quando foi cadastrado, acho que nem tá aqui nesse, né? É porque é o administrador que recebe, então não vai tá nesse aqui, não. Aí ele vem, esse telefone que tiver aqui nas configurações, quem recebe a notificação que foi cadastrado um novo livro, etc. Esse WhatsApp também recebe na seguinte forma. Vamos supor que eu tenha aqui, ó, o cadastro de livro e gero um relatório. Na hora que eu gerar um relatório desses livros, que tem várias formas aqui de poder filtrar, tá? Gerei um relatório desse livro, automaticamente, ó, enquanto ele tá carregando aqui, ele já salvou esse relatório numa pasta dentro do sistema. Então ele é salvo numa pasta dentro do sistema e é enviado como arquivo para o administrador, tá vendo? Ó, relatório de livros. E se eu abrir aqui esse PDF, eu vou ter exatamente esse PDF que tá ali, tá? Então aqui eu poderia baixar ele, né, e abrir, que vai ser exatamente esse PDF que abriu aqui. Então eu ensinei para que caso você tenha essa necessidade e queira fazer isso, né, se o administrador precisar de visualizar um relatório ou alguma informação, um detalhamento diário, você tem essa possibilidade de enviar de forma automatizada. Assim que ele gerou o relatório, ele já cria aquele PDF e faz o disparo para aquele WhatsApp que estiver definido aqui como WhatsApp da empresa, tá? Ou do administrador principal. Então esses foram os principais recursos relacionados à API do WhatsApp. Agora, o que eu fiz de complemento no sistema foram os gráficos aonde eu tenho um gráfico aqui que exibe os cinco livros mais emprestados, tá? E aqui tem as totalizações dos mesmos, ó, conforme você pode ver. E poderia ser mais ou menos livro aqui, tá? Essa largura, tudo isso você pode definir. E um outro que eu fiz foi para poder verificar como que está o gráfico de empréstimos em cada mês. Então aqui eu coloquei alguns em janeiro, fevereiro, né, conforme você pode ver só tem um. Aqui em março, que é o mês atual, 36 e os outros não têm dados, porque ainda não chegamos nesse mês, né? Então isso aqui é claro que é tudo de teste, mas foi só para nós podermos trabalhar mesmo com essas informações. E como que funciona a gestão de usuário? Então perceba o seguinte, eu não cadastrei esse bibliotecário 2, eu posso definir aqui como administrador, o que que ele vai acessar? Então vamos supor que ele vai poder, ele não vai poder ver a home, tá vendo? Mas ele não vai poder mexer nas configurações, mas ele vai poder mexer nos, no cadastro aqui dos leitores, ele vai poder mexer, aliás, na gestão dos leitores, no cadastro de livros, ele também vai poder mexer com os empréstimos, as devoluções e as devoluções de hoje. É só um exemplo ali que eu tô dando. Então esses são os menus que ele pode acessar, tá? Isso significa que quando ele fizer acesso ao sistema, ó, vamos colocar aqui, ó, pra ele acessar o sistema. Eu vou deixar ativo, é, isso aqui, ó, que eles até estão hospedados, eu ensino também a hospedar, né, biblioteca.gocurso.com.br, pra vocês testarem o sistema, tá? Então aqui, ó, em pessoas ele só vê leitores, ele nem viu a página home, tá vendo que eu não deixei, porque home tem algumas informações ali também, que talvez não tenha necessidade de deixar ele ver, né, mas não tem nada financeiro, então acho que não teria problema, mas é só pra ensinar também esse contexto, que é isso que você pode aplicar em outros projetos. Cadastro, ele só vê livros, e aqui ele só vê as três opções que eu coloquei. Então isso é bem interessante, aqui, ele não pode mexer nas configurações, tá vendo? Isso é bem interessante dentro do sistema, porque você pode determinar o que cada usuário vai estar fazendo aí. Então ficou bem completo, é um sistema básico, você consegue criar vários outros projetos com base nele.